DJ Jota Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Choro, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Pele macia Toda morena Toda morena Esse seu corpo Me deixa doente Quando passa por mim Nesse vai e vem Nesse vai e vem E num abraço Quero te prender Quero amar você Quero amar você De te amar Esse seu jeito gostoso É que mexe comigo Me dá seu carinho Me dá seu abrigo Tira de mim Tira de mim Tira de mim Tira de mim O desejo O desejo de amar Mas é assim que eu te desejo Sozinho Sozinho no quarto Tira de mim Tira de mim Tira de mim Quantas brigas pra chegar aonde estamos Erros Quantos erros nessa vida praticamos Juntos novamente chegamos A conclusão que no amor Sempre há desentendimentos Mas as brigas de momento Não souberam uma paixão Diga-me o que encontrou Em outros caminhos Eu lhe digo que sozinho Foi bem triste o meu viver Diga-me sem seu amor O que eu faço Se o calor de outros braços Não consegue me aquecer Diga-me o que encontrou Em outros caminhos Eu lhe digo que sozinho Foi bem triste o meu viver Diga-me sem seu amor O que eu faço Se o calor de outros braços Não consegue me aquecer Diga-me sem seu amor O que eu faço Se o calor de outros braços Não consegue me aquecer A ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Por amor Ninguém vai duvidar De até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Pra me nadar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais Assim E as loucuras que eu fizer Não vou pra trás Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor Por amor Por amor Me deixe de provar Me deixe de provar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais Loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Você sabe que é melhor Que é melhor que eu Joga todo charme que puder Pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares Que você está Quero aparecer de qualquer jeito Pra você anotar Pra quem sabe ler um pingo é letra Eu posso decifrar Se é jogo de amor Também se jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu Quando o telefone toca Amor com você, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Amor com você A noite solto é o que irá, a vida se precisou, faz ele ver Eu acho que mereço uma vez mais, a chance de te ver Foram dez minutos, de prazer e de loucura Eu vou lembrar pra sempre, os momentos nos seus braços Deixei a minha vida e levei a sua Eu acho que mereço uma vez mais, me enroscar no seu abraço Deitado no seu colo, refazer os meus pedaços E te pedir um beijo, dizer fica comigo Viver os nossos sonhos, sem nenhum perigo Nós não pertencemos a nós dois, não pertencemos mais às nossas ilusões Nossos bons momentos, nossos dez minutos Dez minutos de eu e você Somente dez minutos, nunca mais na vida Dez minutos de eu e você Somente dez minutos, nunca mais na vida Música Nós não pertencemos mais às nossas ilusões Música Nossos bons momentos, nossos dez minutos Nossos dez minutos, nossos dez minutos Música Dez minutos de eu e você Somente dez minutos, nunca mais na vida Música Dez minutos de eu e você Somente dez minutos, nunca mais na vida Música Música Eu vou dar um tempo na minha paixão Quero dar sossego pro meu coração Já amei demais e acabei sozinho Música Chega de sonhar, não quero mais sofrer Uma noite apenas é o que eu quero ter Nunca mais me entrego pra qualquer carinho Música Nada de promessa, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Música Não quero o seu nome, não pergunte o meu Música Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu fizer amor, eu pago quanto eu for É só dizer o preço Música Nada de promessa, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Música Não quero o seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago quanto for É só dizer o preço Quero um amor bandido pra não me prender 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 Ou quando for, é só dizer o preço Essa é a história de um novo herói Pelos compridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Fora namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Essa é a história de um novo herói Pelos compridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Agora namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, 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 vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vem, vem te buscar Amém Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finjo que não notei Que o seu pensamento comigo voa Feche os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Eu não sei se foi sonho meu Tudo aquilo que aconteceu Numa noite de festa e poesia O seu corpo tocou no medo E o meu coração percebeu Que o amor me forma de poesia Magia Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração O coração não consegue mais segurar E quer amar Se apaixonar E na dança peguei sua mão Nós rodamos pelo salão E no peito meu coração já sabia Que o amor vinha Que o amor vinha pra ficar Que eu tinha que me entregar Que a força do amor Era quem vencia E te queria Foi numa festa Num baile Em algum lugar Nossas vidas Se uniram Por um olhar Te vi dançar No meu olhar Quando dois olhos se olham Se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar E quer amar Se apaixonar Foi numa festa Num baile Em algum lugar Nossas vidas se uniram Por um olhar Te vi dançar No meu olhar Quando dois olhos se olham Quando dois olhos se olham No mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar Se apaixonar Foi numa festa Num baile Em algum lugar Nossas vidas se olham Nossas vidas se uniram Por um olhar Por um olhar De vi dançar No meu olhar Quando dois olhos se olham No mesmo olhar Por um olhar Por um olhar Por um olhar Por um olhar Nossas vidas se uniram Por um olhar Nossas vidas se olham Por um olhar Por um olhar Um pedacinho Dessa luz Eu chegaria ao céu Ou voltaria ao chão O seu amor Eu quero O cantinho do seu coração Um cantinho do seu coração Um cantinho do seu coração Só um cantinho do seu coração Perdi minha cabeça Querendo ter você aqui Não sei se disse ou não disse Ao meu coração não sei viver assim Meu bem, esqueça isso Não negue o teu sorriso Me dê seu amor Eu quero um cantinho do seu coração 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 Cante todo é do coração Cantinho do seu coração Só um cantinho do seu coração Cante todo é do coração Cante todo é do coração Cante todo é do coração Quando se quer alguém demais Mas é tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim A gente se entende no olhar Cumplicidade pelo ar É tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim Diz meu amor o que você deseja Faz minha vida mais feliz Onde você for eu vou Só pra te dar meu amor No trates de hacerme o que você quer Porque não poderia ser feliz Quere-me como sou eu Onde você for eu vou Só pra te dar meu amor Onde você for eu vou Só pra te dar meu amor No dia que você saiu Por essa porta A saudade fez estrago por aqui Ficar sem teu amor Ficar sem teu amor Para agarrar essa paixão A solidão deitou na minha cama Tomando o lugar de quem eu amo Eu não consigo controlar Eu não consigo controlar Meu coração Olá 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 Ficar sem você Aqui não dá Não dá Perdi o rumo Solto no mundo Ficar sem você Meu coração Mudou de lugar Ficar sem você Não dá Pra domar você Vai mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você Aqui não dá Tá Tá Cado Clogada no meu peito Feito tatuagem Ninguém consegue apagar essa paixão A solidão deitou na minha cama Tomando o lugar de quem eu amo Eu não consigo controlar meu coração Ficar sem você não dá Perdi o rumo, solto no mundo Ficar sem você meu coração mudou de lugar Ficar sem você não dá Pra domar você vai mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você aqui não dá Ficar sem você não dá Pra domar você vai mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você aqui não dá Quando me separei Daquele amor jurei que nunca mais eu ia Um outro amor querer Só para não sofrer o que eu já sofria Mas de repente vi dentro de mim Senti que só eu não vivia De novo me entreguei E hoje eu voltei a querer como eu queria Apaixonei Apaixonei de novo De novo estou chorado Porque meu coração não vive sem paixão Não fica sem agrado Apaixonei de novo De novo estou chorado Porque meu coração não vive sem paixão Não fica sem agrado Pra ver o que já vi E sentir o que senti E ter o que já tive Cheguei a conclusão Que o meu coração Sem gamação não vive E quando alguém me quis de novo Já me fiz alegre e sofredor Porque vi afinal Que isso é menos mal Do que o mal de amor Apaixonei de novo De novo estou chorado Porque meu coração não vive sem paixão Não fica sem agrado Apaixonei de novo De novo estou chorado Porque meu coração não vive sem paixão Não fica sem agrado Apaixonei de novo De novo estou chorado Porque meu coração não vive sem paixão Não fica sem agrado Porque meu coração não vive sem paixão Não fica sem agrado Apaixonei de novo De novo estou chorado De novo estou chorado E nos faz perder a fome Através do seu espinho Lentamente nos consome É parceira do silêncio Que embala a solidão Inimiga da felicidade Ela que na verdade Aumenta a nossa paixão Saudade Saudade É chama que queima Poesia e poema Fonte de inspiração Saudade A mais fiel presença De quem se faz doença Machucando o coração Saudade A saudade é uma bala Que machuca sem ferir Que machuca sem ferir Quando em nós é atirada Não dá tempo de fugir É veloz É veloz É veloz e bem certeira Nunca erra a direção É amiga da tristeza A luz A luz atira com certeza A luz atira com certeza De quem se faz doença De quem se faz doença De quem se faz doença Amigo Amigo entre agora E não E não repare Ninguém A luz atira com certeza A luz atira com certeza A luz atira com certeza De quem se faz doença A luz atira com certeza 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 É que me faz doença É a luz atira com certeza 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 O tempo ao tempo Pra sozinho caminhar Deus Hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Você é o meu sonho bonito Sonho colorido Você é o meu sonho bonito Você é o meu sonho divino Que aos céus Preciso clamar Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ou tempo Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ou tempo Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Você me dá um beijo Me pede pra esperar Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Diz que já vem se deitar E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo Tomas o seu corpo nu Tomas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuteiro Amar com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem se deitar Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Nem tem outro jeito Me engulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de santo Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuteiro Amar com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de santo Pra te dar mais prazer Se inscreva no canal Youtube DJ Jair Araxá